Eu acho importante ressaltar o grande trabalho que o Mestre Coringa vem desenvolvendo na nossa comarca, Engenho Beltrão, Quinta do Sol e Fênix, e dizer principalmente que já conta hoje com mais de 800 alunos no Instituto Capoetiva, que vem, como disse o nosso colega, nosso amigo José Pereira Pio de Abreu Neto, nosso promotor de justiça, tirando as crianças e adolescentes da rua, poderiam estar aí em outros caminhos, e aplicando a doutrina das artes marciais. Isso é muito importante, inclusive, eu acho, para o governo. Então eu faço um pedido ao nosso amigo, nosso colega, Wilson Quinteiro, secretário de Estado, e também ao governador, se for possível, dar o apoio financeiro, o apoio logístico a esse Instituto. Porque nós, enquanto integrantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, nós, claro, estamos dando apoio desde o início, alguns anos que iniciou esse Instituto, mas nós podemos dar o apoio moral, o apoio jurídico, eventualmente, mas não temos o poder financeiro, principalmente financeiro, para alavancar esse Instituto e, principalmente, para expandir isso além das fronteiras da nossa comarca. Tanto é que aqui está funcionando muito bem. Até no início, se duvidou, muitas pessoas, isso não vai funcionar. Mas tem funcionado. Nós estamos aqui em Jerobotrão, 16 mil habitantes, Fênix, 6 mil, Quinta do Sol, aproximadamente, também, 6 mil habitantes. E contamos aí com mais de 800 crianças na nossa comunidade. E isso, realmente, é um serviço público lá do centro, digamos assim, absolutamente relevante e que não é fácil fazer. Por isso, eu conto com o apoio do governador, do secretário, para que auxilie, realmente, o Mestre Cuníngua nessa empreitada e nessa luta da retirada e resgada das nossas crianças.